Galera, olha só como tá o tempo aqui hoje, olha isso Justo hoje que era pra gravar o Exploradores de Lendas Tomara que esse tempo limpe, porque tá difícil gravar aí pra vocês Eu planejo tudo, combino com a equipe aí e tá complicado Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal e eu tô mais ou menos O vídeo aí eu iniciei mostrando que está chovendo aqui na minha cidade E pra quem não sabe, eu tenho uma série no meu canal, Exploradores de Lendas Mas o que a série e a chuva tem a ver com o meu mais ou menos? Eu estou há diversos dias aí comentando nas minhas redes sociais Que eu quero gravar a série à noite E eu consegui uma equipe pra isso e o dia marcado foi hoje Mas está chovendo hoje na minha cidade Tomara que essa chuva pare A minha equipe conseguiu hoje, porque a maioria trabalha aí Trabalham à noite, trabalham de madrugada Então fica complicado pra gente estar trazendo esse tipo de vídeo para vocês Tomara que o tempo colabore Deus abençoe que vai dar tudo certo Até a hora de eu pessoal muito legal aí No vídeo que eu fizer à noite eu vou colocar o link dos canais na descrição Eu espero que vocês se inscrevam, sigam os canais aí E que os canais são legais É o pessoal aí que está iniciando agora, o pessoal muito parceria meu aí E tomara que dê tudo certo Vai ser a nossa primeira visita em uma lenda à noite E essa lenda vai ser a lenda da Casa da Cascata Por que a Casa da Cascata? Porque lá é o lugar mais tranquilo É difícil a gente encontrar alguém naquele local Tomara né, pelo menos que a gente não encontre Nem bicho, nem nada Tomara que dê tudo certo Porque eu estou bem ansioso, está complicado Vai ser a primeira gravação à noite dessa série Exploradores Então tem que dar tudo certo Se bem que não precisa dar totalmente certo Mas que pelo menos a gente consiga voltar tudo certinho né Cada um consiga voltar para a sua casa Porque é complicado você tirar as pessoas de casa Para ir gravar um negócio com você A gente não está ganhando nada né Estamos tentando gravar aí Tentando trazer conteúdo legal para vocês Para ver se nós conseguimos continuar com essa série de vídeos Porque essa série aí ficou muito legal Eu estou gostando de gravar, estou amando de coração É o que eu gostei assim para a minha vida É o que eu queria para a minha vida mesmo Faltava uma coisa assim Conseguir reunir os amigos E estar gravando aí para vocês Mostrar como que é essas casas abandonadas As histórias delas né Porque até aqui na região não tem ninguém para gravar isso Então a gente traz novidades aí para vocês E isso é muito legal Se você gostar desse tipo de vídeo aí Se inscreva no canal Deixe seu like Que nós vamos vir pesadão nessa série aí Exploradores de Lendas É uma série que Tomara que dure bastante aí no meu canal Tomara que vocês sigam bastante Porque eu vou estar trazendo novidades Cada vez vamos atualizar mais Tanto equipamento quanto série Vamos trazer bastante coisa nova E também vou trazer coisa de moto aí O meu amigo aí tem uma XJ6 Vermelha Coisa mais linda a moto Nós vamos estar gravando vídeo juntos aí Fizemos uma parceria Arranjamos uma camerazinha aí para ele A qualidade não é muito boa da câmera É mais ou menos Mas ele já consegue começar a gravar vídeo aí Trazer vídeo da cidade também para vocês Então nós vamos se juntar aí E vamos trazer muito vídeo massa para vocês Trollagem e tal Vai ficar muito legal Mas da série Exploradores de Lendas Provavelmente hoje à noite vai ser a primeira gravação Tomara que dê tudo certo A chuva até está acalmando um pouco aqui na minha cidade agora E vamos com tudo Vamos fazer essa série aí Vamos fazer uma série bem legal para vocês Então valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo